Grêmio Maringá e Sincão deram início à segunda fase do Paranaense Sub-20. O pote calor fez o começo do jogo ser bem devagar, e os primeiros bons lances demoraram para aparecer. Nessa tentativa de Elbis, por pouco ele não marcou o limpo. Pouco depois, foi a vez do David quase abrir o placar. Nesta pauta cometida pelo Guilherme, a torcida reclamou. O Elbis cruzou e a bola saiu fechada, o David conseguiu cabecear e abriu o placar. Já foi o dançarino do David para a comemoração, lembra dele? Aliás, se alguém aí souber o que é isso, favor avisar, viu? E também pedir para o David não fazer nunca mais. Ali só uma sambadinha mesmo, aquela outra dança foi uma homenagem ao meu companheiro, que ele é de Camarões, e aí eu fiz essa homenagem. Não demorou para o Alvinegro começar a buscar o empate. Nesse lance, o Bandeira errou no impedimento. Muitos depois, após erro de passe, Pedro Fagã recuperou a bola e deu este toque para o Lucas empatar. Esse time mesmo, que nem foi até o final de jogada, deu certo, sobrou, o parceiro fez o gol para ajudar o time. Porque o nosso time estava muito atrás, tem que fazer o time ir para frente. E o time foi para cima. Logo em seguida, o Paulo Henrique quase virou a partida. A bola passou muito perto. O lance não trouxe sorte. Na jogada seguinte, o Mauro não cortou a bola e o David seguiu livre para o gol. O chute cruzado desempatou a partida. Nada de descendo dessa vez, né David? 2 a 1. No final do primeiro tempo, o cincão quase ampliou. Primeiro com ele. O Leção Santos chutou cruzado e quase fez. Logo depois, foi o William que quase marcou o terceiro. Na segunda etapa, o Grêmio se lançou ao ataque, pois de se classificar na última rodada da primeira fase, uma derrota logo na estreia da segunda fase esfriaria os ânimos do Galo. Mas o cincão ainda era perigoso, como nessa falta cobrada pelo Pimenta. Na sequência, o gol quase saiu. Mesmo assim, o Grêmio seguia em cima e parecia que a bola não entraria mesmo. Era uma chance melhor que a outra. Para piorar, neste lance, o Iago deu um tapa no Leandro e foi expulso. E o Gilzão acabou dando vermelho para os dois, pois o lance técnico do cincão também foi mandado para fora. Nos últimos lances, a bola temável em não entrar. E na última jogada, o Nathanael, em posição irregular, mandou para dentro e empatou a partida. O Zagueiro foi para o preparador físico, o Simão, do Grêmio Maringá. Olha ele ali no quentinho, durante a primeira bola. O Zagueiro foi começar uma bola boa lá. O Zagueiro bateu, soltou ali, né? Se entrar a volta, a gente tem que estar ali. Tem que estar ali para matar, botar a bola para dentro. Esse jogo no final, a pressão, dava para ver que o time ia empatar mesmo? Porque em um certo momento da partida, nesse segundo tempo, vocês pensaram, ah, vamos para cima, né? E cruzamento, e cruzamento na área, e mais cruzamento para a área. E no finzinho deu certo esse gol. Era o que vocês queriam mesmo? Tinha que ir para cima e não podia começar com uma derrota em casa? Ah, com certeza, né? O time estava trabalhando forte para buscar a vitória na primeira rodada, para começar bem. Mas a gente errou ali no primeiro tempo, era para a gente ter ganhado esse jogo, mas faz parte. A gente pressionou, pressionou, quem trabalha acontece. É isso aí. O que você acha que erraram no primeiro tempo? Ah, o nosso Zagueiro teve a infelicidade de furar na bola ali e sobrou para o cara sozinho, mas faz parte. O ser humano erra, não é perfeito. Bom, o professor Chicão, no primeiro tempo algumas desatenções, né? Eu queria que você falasse dos dois primeiros gols, não sei se você concorda, mas talvez em falhas da marcação. Num cruzamento, né, que o atacante deles, o David, foi na frente do goleiro, foi na frente da Zague e cabeceou. E no segundo ele passou livre. Eu vejo interessante a tua observação, que precisa nem eu falar, você já fez a pergunta e respondeu. A falha nossa, tomamos dois gols que não podíamos ter tomado. Então quer dizer que isso, nós temos que acertar, nós temos que conversar, porque quando o adversário faz um gol, trabalhando a bola, com o mérito dele, você tem que tirar o chapéu. Mas quando você toma gol por deficiência na nossa parte da marcação, aí nós temos que corrigir. E nós temos uma semana para corrigir. Não dava para começar com uma derrota, professor Chicão? Depois da classificação, ali nos últimos momentos da primeira fase, não dava para começar com uma derrota, né? Não, não dava. Esse empate, para mim, soa como uma vitória. Por quê? Porque jogamos contra um time bom, um time com uma qualidade muito boa. Então, naturalmente, a tendência agora, com esse resultado, a parte psicológica, é melhorar mais dos atletas, até comissão técnica, diretoria toda, o presidente Aurélio Almeida nos apoiando, o John nos apoiando, o Mauro nos apoiando. Então são pessoas da cidade que estão ajudando. Por quê? Porque tem jogador da cidade. Isto é muito importante saber que o Grêmio de Maringá tem raiz daqui de Maringá. Então, vamos lá.